Canal da Gente. Verde Perto. O Planeta. Estamos começando agora uma nova edição do programa Visão Empresarial. E hoje eu quero convidar você para conferir comigo, aqui no seu Canal 15, uma entrevista com o David, empresário da Casa dos Colchões, que está completando aí dois anos de três lojas em Araguari. E você confere logo aqui no primeiro bloco do programa Visão Empresarial. Logo depois, uma entrevista com o nosso prefeito eleito, Raul José de Belém. E é claro, você não vai perder, então não saia daí. Daqui a pouquinho estou voltando com as duas matérias muito interessantes. Bom, gente, como eu disse a vocês, aqui na Casa dos Colchões, batendo um papo com o David, já sentadinha aqui num colchão super confortável. Afinal de contas, a gente trabalha o dia todo. Quando chega em casa, quer descansar? Tem que ter qualidade. Agora, David, completando dois anos, a loja com esse grande diferencial, que é um atendimento, preços, sempre você procurando fazer ofertas especiais. Isso tudo faz com que as pessoas acreditem realmente que a Casa dos Colchões veio para fazer a diferença na cidade de Araguari. É verdade, Cláudia. Já há dois anos dentro da cidade de Araguari. Sabemos que é um fato que hoje, no cenário atual, não é qualquer empresa que chega com dois anos de sobrevida num mercado tão difícil como é o varejo. Então, nós estamos muito felizes comemorando esses dois anos. E são dois anos de muito trabalho, muita dedicação. Tudo começou muito planejado, especificamente para Araguari, que é uma cidade que sempre acreditamos e continuamos acreditando ainda. Mas é muito trabalho, muita dedicação, muita força de vontade do grupo, empenhando cada vez mais em treinamentos, preparação da equipe que vai estar atendendo o consumidor. E tudo focado especificamente no nosso cliente, né? Nosso cliente, nossos parceiros, nossos amigos, nossos fornecedores. Então, assim, são dois anos de muito sucesso, muita alegria. E aí estamos aguardando todo mundo para vir comemorar conosco esses dois anos de Casa dos Colchões. David, você já parou para pensar, né? A gente vai fazer uma brincadeira aqui com o David. Que todo mundo, quando vai deitar, lembra de você? Oh! Coisa boa, viu? Coisa boa. É mesmo, porque olha só, se o colchão é bom, a pessoa deita e fala assim, nossa, que beleza, né? Vou ter uma noite tranquila. Agora, se ela deita no colchão e o colchão não está legal, ela pensa assim, meu Deus, por que eu não fui na Casa dos Colchões aproveitar aquela oferta especial da semana? Porque todo mês você tem uma oferta especial. E como que você consegue isso? Trazer esse diferencial de ter uma super oferta todo mês? Na verdade, quando decidimos estar investindo aqui na cidade de Araguari, a ideia era criar um espaço que fosse especializado. Nós sabemos que temos uma variedade grande no mercado de magazines, de empresas que vendem um produto. Porém, não existia em Araguari uma loja especializada somente nesse ramo, que oferecesse colchões. Desde cama box, a colchão magnético, colchão espuma, colchão ortopédico, não existia ainda em Araguari uma loja especializada. Então, o foco foi esse, trazer para o Araguari uma loja específica. O cliente pensou primeiro em um sono tranquilo, pensou em dormir uma noite confortável, pensou em evitar aquela dor na coluna ou um futuro problema na coluna, pense em uma loja especializada. E aí trouxemos para o Araguari há dois anos essa ideia, juntamente com fornecedores e parceiros. E a partir disso, firmamos uma parceria muito boa. Hoje nós temos as maiores marcas do Brasil aqui dentro da loja, uma parceria muito forte, porque na verdade o nosso foco é oferecer colchões e acessórios. Então, conseguimos com os fornecedores uma parceria muito forte, tanto em questão de preço, como variedade de produtos. Então, todos os meses a gente consegue, vai até os fornecedores, faz uma negociação aí, porque afinal são três lojas em Araguari, então a demanda é uma demanda bastante interessante para o fornecedor. Então, a gente negocia com o fornecedor um preço bem interessante e acaba podendo repassar isso para o nosso consumidor. Agora, David, vocês hoje têm três lojas em Araguari. O que gera hoje emprego as três lojas da Casa dos Colchões? Olha, Cláudia, começamos, tudo foi planejado já no intuito de estar expandindo a empresa com o passar do tempo. Começamos com uma loja, que é essa loja aqui na rua Rui Barbosa, número 453. No início foram somente eu e mais um funcionário. Tudo era assim, ainda muito difícil, estava caminhando. Nesses dois anos, nós já temos direto, são 11 funcionários, 11 pessoas com carteira assinada, todas trabalhando, sendo pagos todos os impostos, tanto para a Prefeitura quanto para o governo. E temos mais cinco ou seis que trabalham indiretamente para nós. Parte de entrega. Isso. Então, hoje são mais ou menos 20 pessoas diretamente ligadas à empresa. E as nossas pretensões são bem interessantes, até em termos de sair da cidade de Araguari. Porém, nós precisamos muito fortalecer aqui, dentro da nossa cidade, cada vez mais fazer com que a Casa dos Colchões chegue até o nosso consumidor, até o nosso cliente em Araguari, nos tornarmos hegemônicos aqui dentro, e assim pensar em uma expansão fora da cidade de Araguari. Ainda bem que ele pensa primeiro na cidade de Araguari. Já pensou se ele pensasse em sair de Araguari, mas fechar as portas aqui? Mas não é isso, não, gente. É crescer muito em Araguari e depois levar essa grande marca, essa grande empresa para outras cidades aqui da região. Agora, eu sei que vai ter uma grande promoção para comemorar esses dois anos. Então, já vamos dar a boa notícia, falar o que vai ser, qual o percentual de desconto, forma de pagamento, porque quem quiser já virar o ano e começar 2013 muito bem, tem que aproveitar a promoção agora de finalzinho do mês de outubro, aqui da Casa dos Colchões. Certamente, essa será uma promoção que foi pensada com muito carinho, porque, na verdade, como comentamos no início, fazer dois anos, de graças a Deus, de sucesso, nesse ramo varejista é muito difícil. Então, fomos até os fornecedores, fizemos ótimas negociações, e nessa semana aí, que está começando, nós vamos ter uma semana toda de promoção, de oferta, de saudão, porque, na verdade, nós precisamos comemorar. Como diz assim, tem até um refrão da música que fala que, às vezes, a gente comemora, a gente fixa muito na derrota, mas nós não comemoramos as nossas vitórias. E nós acreditamos que esse momento é o momento de comemorar. Com certeza. Uma vitória de dois anos, como diz, num ramo tão difícil. E a gente quer comemorar junto com quem fez, com que chegássemos até aqui, que é o nosso cliente, parceiro. Então, essa semana será uma semana imperdível. Estamos preparando um saudão fantástico, com produtos assim, com descontos incríveis. Cama box, colchão magnético, colchão mola, cama box conjugada, separada, colchão solteiro, colchão casal. Então, vai ser um saudão incrível. Então, o pessoal que está nos assistindo aí, se preparem, porque a partir de segunda-feira, um saudão incrível de aniversário de dois anos da Casa dos Colchões. E vai ter alguma diferenciação, além dos super descontos, vai ter alguma diferenciação também na forma de pagamento? Teremos, teremos. Agora, nós estamos aqui com condições... Já trabalhávamos com condições facilitadas, mas agora nós temos opções. Cartão de crédito, carnezinho, o cliente pode estar vindo. Sabemos que mesmo com essa evolução do cartão de crédito, ainda tem muita gente que não tem acesso. Então, trabalhamos também com carnê. O pessoal que estiver interessado, vem, a gente faz uma simulação sem compromisso. Trabalhamos com cheque. Então, temos, assim, formas de pagamento variáveis. E bem interessante para essa promoção, que alguns produtos, não serão todos, porque é uma promoção séria, é uma promoção de verdade, mas alguns produtos vão estar liberados em 10 vezes sem juros no cartão. Então, o pessoal interessado, vem, aproveita. Será uma oportunidade única mesmo para comprar colchão com preço incrível. E podem ter certeza que é uma promoção diferenciada. Não é uma promoção que vamos fazer todos os meses. Essa promoção foi feita com muito carinho, porque é um saudão de aniversário mesmo. É, gente, para comemorar dois anos, né, tem realmente que fazer alguma coisa diferente. É por isso que o David, com toda a sua equipe aqui, vai fazer essa grande promoção. David, endereço, telefone e aquele convite super especial para todo mundo aproveitar essa super promoção de aniversário e vir aqui e dar um abraço em toda a equipe. Como fraternizar com vocês esse momento tão especial? É, nessa quinta e sexta-feira, próximo agora, teremos aqui, vamos estar fazendo uma recepção bacana aí para os nossos parceiros e amigos aí. Vamos estar tendo um café da manhã bem legal aí, porque vamos estar comemorando de fato nesses dois dias, na quinta e na sexta-feira. Então, o pessoal aí estiver interessado, vem tomar um café com a gente, vem comer um bolo aqui, que a gente vai estar fazendo uma festa incrível para você. Vamos ter sorteio de brindes, sorteio de uma cama box. Então, assim, quinta e sexta-feira, estamos convidando toda a população. E, como sabem, são três lojas, né, em Araguari. A loja Matriz, aqui na rua Rui Barbosa, no centro da cidade. Rua Rui Barbosa 453, bem aqui no centro da cidade. Temos a loja 2, que foi a segunda loja da empresa, que fica indo no sentido do bairro Goiás, ali na Coronel José Ferreira Alves, número 1370. E a loja 3, que é saída para Uberlândia, na rua Joaquim Barbosa, 505. Todas as três lojas estarão em promoção nesses dias. Então, essa semana é uma semana especial. Então, prestem bem atenção. É uma semana especial nas três lojas. Então, pode estar indo em qualquer um aí para aproveitar. Mas, especificamente, na quinta e na sexta, aqui no centro, né, estamos esperando todos vocês aí para estar tomando um café conosco e comemorar esses dois anos, que para nós é uma satisfação imensa. Olha, Deide, muito obrigada por receber o programa Visão Empresarial. Trazer essa notícia em primeira mão, né, para os nossos amigos aí do nosso canal 15, canal da gente. Obrigada pela sua parceria com o canal. E, olha, muito sucesso para vocês, que daqui a pouco nós estejamos aí comemorando 10 anos, 20 anos, né, com muito sucesso, com muito crescimento para você e para toda essa equipe que trabalha com tanta união. Agradecemos a vocês, né, a parceria muito bacana que temos, a todas as pessoas que nos assistem aí, que acompanham nesse período aí, essa parceria. E, mais do que nunca, agradecer a todos que tiveram presente, puderam vir até a Casa dos Colchões, fizeram uma compra, ou pelo menos conheceram a empresa, e podem ter certeza que, de agora em diante, cada vez mais temos o intuito, né, de fazer amigos, fazer parceiros, fazer companheiros. E a Casa dos Colchões é uma loja especializada no ramo de colchão e estamos preparados mesmo com profissionais capacitados para receber vocês aqui de braço aberto. Em específico, essa semana, queremos a presença de todos aqui, né, para nos prestigiar e, ao mesmo tempo, né, queremos aí oferecer a vocês também um café da manhã, um bolo aí que nós vamos estar fazendo, um sorteio de brinde. Então, queremos mesmo a presença de todos nessa semana aqui nas três lojas das Casas dos Colchões. Muito obrigada. E fica aí, gente, olha, o convite para vocês, né, dá uma passadinha aqui, já faz uma simulação, vê qual colchão que você quer, dá uma olhadinha nos valores, nos preços aí super especiais. E é isso, é o programa Visão Empresarial participando de um momento tão importante aqui da Casa dos Colchões e levando essa informação até você. Eu vou para o intervalo, volto rapidinho, sabe com quem? Com o nosso prefeito eleito, Raul José de Belém. E é claro, você não vai perder essa entrevista, então fique ligadinho. Daqui a pouquinho eu volto. E aí Legenda Adriana Zanotto